No dia 9 de maio, a Câmara retomou a votação eletrônica. Na sessão plenária da data, os vereadores utilizaram o novo sistema para registrar a presença na sessão e para demais deliberações. Esse sistema havia sido implantado na Câmara em 2019, porém, foi extinto durante a pandemia. Em 2019, o que nós tínhamos aqui, na verdade, era o painel eletrônico, os monitores que demonstravam o voto. Era um placar praticamente. O que nós estamos trazendo agora como inovação é um sistema que vai ter um ambiente virtual. Ou seja, além da nossa sessão estar acontecendo aqui, no meio físico, também teremos uma sessão virtual acontecendo paralelamente. Teremos um moderador que estará aqui, uma pessoa que estará aqui coordenando todas as dinâmicas desse sistema virtual e alimentando o sistema com as informações que serão dadas por meio do dispositivo eletrônico, que é o tablet. Então, cada vereador terá um tablet em sua mesa. Durante o processo de votação, é por meio do tablet que será feita, então, a votação. Os painéis demonstrarão, sim, o resultado dessa votação e automaticamente esse resultado é transferido, então, para o sistema digital, para esse nosso ambiente virtual, digamos assim, onde a sessão estará acontecendo também. Então, é uma forma de trazer transparência, agilidade e, com certeza, isso é uma inovação que nós já precisávamos ter implantado, mas que agora chegou o momento certo porque nós temos um programa também que nos permite isso junto com o sistema CITAR. Antes de entrar em funcionamento, a Câmara promoveu treinamento às assessorias e aos vereadores sobre o funcionamento do sistema integrado ao processo legislativo. A atividade aconteceu nos dias 8 e 9 de maio e foi promovida pela Secretaria Legislativa. A votação eletrônica é um módulo dentro do sistema legislativo que permite trazer o vereador para a sessão de forma digital. Então, ele vai acompanhar toda a sessão de forma digital. A interação do vereador, tudo aquilo que o vereador faz hoje de forma presencial, ele vai fazer de forma digital. Então, o vereador, quando quiser a palavra, ele vai apertar um botão no seu tablet, no seu notebook, o equipamento que ele escolher, e isso vai acionar o módulo e isso já fica disponível, tanto para o presidente, para a mesa, como também para o nosso moderador. Então, nesse momento, fica realizada a inscrição, o vereador está inscrito, o vereador pediu para apresentar uma proposição ou fez alguma demanda. O presidente, ele vai ter a oportunidade de se manifestar, concedendo ao tempo do entendimento dele, e quando ele faz isso, automaticamente também aparece para toda a população, através da projeção no telão, através da TV Câmara, a população consegue saber o que está acontecendo. E, complementarmente, também nós temos a votação em si, que é o momento em que o vereador se manifesta de forma favorável, ou contrária, pelo sim, pelo não, e ele faz isso eletronicamente, e esse resultado também é projetado no telão e já é computado imediatamente no sistema.